Fala galera, eu vim aqui pra mais um vídeo, olha que legal, depois de muitos dois dias sem vídeo eu trouxe mais um vídeo pra vocês, e esse vídeo é um diferente, porque eu tô fazendo só coisa diferente porque eu tô numa vibe da diferentão, esse vídeo é sobre hacks de Minecraft eu, como um bom, jovem, adolescente e triste, passo o dia inteiro na internet passo o dia inteiro ouvindo coisa hack de Minecraft e hoje eu vou mostrar aqui 6 hacks de Minecraft, bem simples, bem curto, bem rápido bem a flor do dia, bem a flor da pele pra vocês, rapidinho, então vamos lá, não se inscreve no canal, dá o like, comentar o que achou do vídeo e vamos pra lá primeiro hack de Minecraft que a gente tem aqui, que eu chamei de multiplicador de negocinho inútil mais caro, o que você vai fazer, qual que é a sintonia, qual que é a vibe você vai multiplicar, triple wire hook que a gente chama no português do correto negocinho que você passa em cima e leva duas flechadas no templo da jungle vai tacar 4 trapdoor da fofa, a primeira aqui levantou a primeira, ó, a menina bonita, toda levantada não quer levantar direito, né, fofinha ela levantou pro lado errado, gente, então por isso que deu errado mas tá, beleza, o que você vai fazer? coloca a trapdoor, levanta ela, ela levantou pra cá, então vamos fazer pra cá shift e bota o trapdoor hook linha no meio pra poder ligar esse trapdoor hook o que que vai acontecer agora, vou te montar isso aqui no criativo que é mais fácil ó, vamos lá, linha pra ligar aqui esse trapdoor hook nessa trapdoor aqui aí eu vou pegar, vou colocar mais uma trapdoor e tenho que subir ela aqui, né, aqui, aqui que tá certo? tá certo, acho que tá certo, deixa eu ver não, é do outro lado, é do outro lado tem que subir 4 trapdoor subindo 4 trapdoor, a gente vai fazer um multiplicador louco, meio tenso, meio estranho que que vai literalmente multiplicar esses bichinhos vocês vão ver rapidinho, ó rapidinho assim, um pouquinho mais enrolado uma coisa assim, enrolada, sim aí já funcionou, já funcionou calma aí que eu fui meio exaltado e vamos lá, falta 2 aqui, né, falta 2 então vou pegar 2 aqui zerar meu inventário tenho 2 beleza, eu tenho 2 o que que eu vou fazer? vou tacar meus 2 aqui, né, ó vou tacar quando você passa em cima dessa coisinha aqui que parece um... um bililio, um bilalzinho você passa em cima, ele vai coisar e olha aqui, eu tinha 2, não tinha? foi pra 4 ele fica multiplicando, ele fica multiplicando e aí pronto, quebrei de novo passei em cima, o bilalzinho vai estourar e você pum mas Giovanni, pra que que eu quero um monte de bilalzinho? não, olha meu caro bilalzinho é caro eu vou falar pra vocês que bilalzinho é caro, ó tô multiplicando vários bilalzinho aqui que você pode ficar fazendo isso aqui um jeito automático, uma coisa assim não sei, não sei eu não tenho que ir pra fazer alguma coisa automática mas se você souber de gente fazer automático você consegue fazer essa com automático e depois de você trocar muito com esse villager aqui, ó esse villager o do chapeuzinho vermelho que ele é feito com a flatting table, né? você faz com essa aqui de tetatec e quando você troca muito você consegue trocar bilalzinho por esmeralda aqui eu já consegui 2 esmeraldas com ele então, o multiplicador de bilalzinho é pra você ganhar esmeralda você pega aqui com o villager daqui, ó esse menino aqui, mesmo bonito fica trocando igual um louco que ele aceita frente, aceita pica várias pica, várias coisas e você consegue trocar com ele e você vai fazer até você pegar o villalzinho e você vai ter a multiplicadora de negocinho e loot mais caro ou agora, ressignificada multiplicadora de villalzinho o segundo aqui, gente o segundo eu chamo de calma aí, deixa eu pegar a menina menina cheirosa menina que vai trabalhar pra fazer isso acontecer é enderpeel a meiga e abusada porque meiga e abusada? ó meu Deus, estou correndo do meu amiguinho que quer me matar com uma flechada você vai tacar enderpeel no seu pé ela atravessa vidro ó, vidro hoje nas melhores lojas grade de ferro você preso aposentado Bolsonaro não quer que você sair use uma enderpeel portas portas de ferro mas lembre vai custar a sua vida, tá? porque cai a vida e grama olha que legal enderpeel meiga e abusada hoje nas melhores lojas você vai passar tudo o que você quiser porque ela é meiga e abusada ai calma aí que eu vou fazer uma introdução ela é meiga ela é meiga cai porra e abusada linda, perfeita eu quero mostrar pra vocês como faz a menina, né que aqui, ó ziagia aprisionada tomar cuidado o que é uma vinagrinha aqui aprisionada uma ovelha que troca de cor uma ovelha arco-íris provavelmente você já sabe fazer isso que é a vibe de você vir aqui toma aqui no criativo você vai pegar uma name tag name tag, né name tag que é o inglês direito vai colocar numa angel, né que é uma bigorna e você vai colocar o nome jeb jeb g-a-b underline botou jeb underline você vai vir procurar uma chip no seu mundo ó botar várias chip aqui, ó botar várias chip aqui, ó pronto ela vai começar a fazer arco-íris lindas cheirosas bolsonaro pira quando vê essa coisa bolsonaro pira pira tá tendo que parar a parada cardíaca no bolsonaro de tanto arco-íris a minha intenção era aprisionar uma dessas pra poder fazer uma água que ficava trocando de cor mas o minecraft não quer fazer a água ficar transparente no balde nesse balde aqui então a gente vai literalmente pular esse, tá próximo castelo da areia da elza porque da elza por que que ela termina sozinha no castelo de areia de gelo por causa da da dolores damasco esqueci o nome daquela mulher meu deus que ela esqueci o nome daquela véia que achou que a elza ia dar um beijo gay num castelo de areia né então a gente vai fazer o que como que a gente trabalha no castelo da elza a gente vai fazer aqui você pode fazer isso aqui na praia tá em várias vibes porque tem muita gente que joga minecraft de como se fosse criança mesmo ah vou brincar aqui de minecraft e joga minecraft aí eles fazem um monte de construção na praia essas coisas e você pode fazer isso aqui na praia pra fazer o castelinho todo chique todo cheiroso como que você vai fazer como? como? fiz aqui ó uma bela simulação de praia como vocês podem ver é uma simulação bem feita de praia vou cortar os quatro aqui e vou colocar sem de stone colocando vou colocar as uau menina uau menina cheirosa cheirinho de avon avon me patrocina colocar aqui do lado da zuau agora eu vou rodear do que? de smooth sandstone stairs pode ser mas pode ser a normal também não tem problema não tem importância aqui é uma vibe botei aqui todas as sandstone de escada e agora a gente vem pro grande truque você vai pegar água e tacar água nos reguinhos nos rego disso aqui tu tá com água nos reguinhos olha que legal tá ficando de noite não gosto disso não gosto não tô afim botou água no reguinho meu Deus não faz comigo não botou água no reguinho olha que fofa gente que humilde olha que cheirosa mas o que que seria um castelo de areia ser um balde pra encher a merda do saco né aquelas cestecas na areia no seu ouvido olha que fofo gente que humilde olha que coisinha mais linda pisa então gente é esse aqui o castelo de areia agora vamos pro próximo uma coisa agora mais arquitetônica esse aqui eu chamo de solitária empresária por quê? porque a gente tem aqui ó cadê Regina? Regina tava solitária empresária de tão solitária que ela morreu e vamos pegar aqui outra Regina então esqueci o nome da Regina é salmão né pegar um salmão aqui porque você pode fazer um aquário nessa casa você pode ter uma Regina uma Cristiane tudo nessa casa aqui na nossa lojinha vamos lá então como que eu faço solitária empresária Giovanni vamos lá ingredientes básicos amor mentira gente amor a gente não precisa de amor pra fazer uma solitária uma empresária a gente precisa do que? de dinheiro a Regina joguei a Regina pra fora vamos tacar a Cristiane agora então agora tem a Cristiane ali ela vai morrer? ela vai morrer daqui a pouco mas é uma vibe vamos lá aqui então o que você vai fazer? vai fazer aqui um cercadinho bem chique bem cheiroso tem que dar um cheirinho pra ver se tá cheiroso mesmo tá com um buraco no cercado cercado do quê? cercado de quartzo repete comigo quartzo repetir não quer repetir? não quer ser adora? tudo bem não precisa repetir vamos lá então fez aqui o cercadinho vamos dar uma puxada pra cima você pode puxar quantas vibes você quiser eu vou puxar até dois vou puxar três blocos três blocos puxa quatro aqui porque a gente vai começar aqui e você vai fazer o mesmo cercadinho só que agora no céu é como a lei da física não funciona no Minecraft muito bem então graças a Deus a gente consegue fazer esse negocinho no céu ou graças a not né depende só que eu fiz eu fiz meio que errado aqui que era pra gente você tem que fazer ao contrário tá eu fiz aqui eu fiz errado fiz errado fiz errado de novo é tem que fazer ao contrário pra dentro você vai jogar um negocinho pra dentro calma aí deixa eu ver se eu consigo terminar isso aqui pra poder demonstrar de um jeito que não esteja errado né ó agora tá ficando certo ó gente tá vendo depois de muita oração muita tentativa e muito choro você consegue ó pronto fiz aqui pra dentro tá parecendo olha uma coisa futurística que legal beleza o que você vai fazer ó jovem pega aqui a menina glowstone a famosa pedra de crack versão brilho né que a gente tem aqui a intimidade com ela rodeia de ester também ester ester não não é ester a sua prima que tá te devendo 20 reais é ester escada mesmo tá escada no inglês rodeia ali vai tacar água na esquina pode tacar água na esquina vai cair tá vendo ó toda a caideira aí você tacar água nas bordas também não tem problema não tem importância tacar água em tudo puta que pariu o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo gente voltei desculpa é que a gente tem que encher aqui embaixo primeiro porque senão em cima fica com ciúmes aí já não quer deixar descer pra baixo aí vai ficar fazendo vai ficar fazendo essa sacanagem então a gente tem que descer aqui embaixo encher tudinho aqui embaixo primeiro encheu aqui embaixo primeiro encheu todas as esquinas todos os retângulos losângulos paralelepípedo tu encheu tudo ficou cheirosa ficou cheirosa dá um cheirinho vê se tem cheiro de avon agora você tá aqui em cima por favor não faz eu passar vergonha tá vendo não passei vergonha olha que legal aí ó pronto postei postei taquei no 1 taquei eu tô tacando até devagarzinho eu tô com medo aí você vai tacar agora no outro lado que eles tem que estar enchido embaixo aqui é uma frescura né coisa coisa de jovem rico aí beleza tacou vai tacar agora strap door elas tem dor elas não tem dor nenhuma não mas ela é strap door tacou a strap door menina menina e você vai pegar agora a alga aqui em português alga em inglês kelp tacou a alga tacou a kelp puxou tá lá em cima agora tem cristiane cristiane tá morta aqui ó edline edline tá ali aqui eu vou botar quem nossa meu deus do céu pirocóptero pra cima essa aqui vai ser então pirogéssica pirogéssica tá ali edline olha que fofa todas humildes todas cheirosas gente que amor já 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 tem que repor então beleza última coisa que eu quero mostrar pra vocês é o comprei um curso comprei um curso de trade na internet e agora não tenha problema meu jovem que aqui a gente tem o nosso computador max 10000 2.0 26478 que a gente vai ensinar você a fazer não tem problema quem é gente a gente sou eu lascado triste solitário mas sou eu vamos lá então o que a gente tem que fazer primeiro a gente tem uma parede vou aqui improvisar uma parede beleza improvisar uma parede que a primeira coisa que a gente faz a gente vai fazer um buraco no chão vai fazer um buraco em forma de meia cruz que é só metade da cruz a outra metade a gente deixa pra Deus mesmo o que que nós faz agora carpete pode ser de qualquer corte da vibe que a gente vai ter que cortar depois tá aqui o carpetezinho tá aqui o carpete beleza armor stand pega o armor stand já pega com o iron remit que é o capacete de ferro tá com o armor stand até dar uma girada assim 360 tá com o iron remit nele pra ele ficar bonito pra ficar cheiroso pra ficar cheio de vitamina agora o que que a gente tem que fazer a gente tem que pegar o que nossa que barulho estranho mas a gente tem que pegar o que a gente tem que pegar o rock slab né a walk slab e a walk stairs é stairs sua prima que te vende de 10 de 20 real não não é stairs sua prima já falei pra você para com isso aí beleza colocou o negocinho menor no meio duas stairs beleza botou as duas stairs do lado você vai pegar o que? pegar pistão pega pistão e você vai pegar alguma coisa pra ativar esse pistão eu no meu caso vou pegar uma teia mentira vou pegar uma bloco de redstone o que que a gente vai fazer aqui agora? a gente tem que virar esse pistão pra baixo né então a gente fica aqui na posição da gaita cirilante na posição fetal da gaita e a gente vem e vira o negócio pra baixo pode quebrar tudo as menininhas ativa macetou a cabeça do menino macetou a cabeça do menino tá perfeito tá lindo tá cor do pecado agora a gente tem a base do nosso Pro Max 2000 pra você poder fazer seu curso de trade beleza tamo metade do processo do caminho do caminho andado o que que a gente tem que fazer agora? a gente tem que fazer de um loom porque de um loom porque a gente vai mexer com o com as tinturas com os banners o banner você vai precisar de um banner preto e tintura branca a tintura branca não é não é boni mil mais tá é outra vibe agora é uma tinta mesmo tu vai tacar o banner aqui e tu vai tacar a tinta aqui e tu vai procurar lá embaixo é o preto né é o banner preto tu vai procurar esse aqui ó esse aqui que é um é um vrum vrum tu taca de novo e tu vai procurar o que tá no meio tu vai fazer esse banner aqui ó tá vendo ó uma vibe meio diferenciada uma coisa assim mais é um oito né e tu vai tacar o banner aqui olha que legal não gente peraí que eu fiz errado aí agora você tá certo você taca o banner em cima da cabeça que a gente acabou de macetar acabou de macetar a cabeça você é barril barril pega e coloca os três barril aqui gente olha essa luz pega e coloca os três barril você vai precisar de outras coisas agora você vai precisar de um calma aí deixa eu pegar o item aqui item frame o item frame é aquilo lá que você taca os bichinhos juntos tu pega o item frame taca a birch trapdoor nele porque a birch porque a birch combina com o resto colocou a birch trapdoor a gente vai clicar se você clicar aqui ele vai girar a birch tá vendo você tem que clicar aqui ó com shift pra colocar a plaquinha eu tô usando a plaquinha de spruce que é a plaquinha que combina com todo o ambiente aqui botão agora a gente tem uma gaveta ela abre Giovanni não ela não abre mas ela armazena tá esse aqui é aquela situação ele é tão ele é tão assim avançado que ele armazena quebrou aqueles três trapetis de baixo pronto botei um chão agora a gente não vai fazer uma cadeira a gente vai poder sentar nessa cadeira tempo na tela não não pode não vai poder sentar na cadeira mas você pode fingir imaginação é tudo imaginação é uma coisa assim que é tudo tá eu juro pra vocês vai na fé da imaginação que vocês conseguem botei aqui botei aqui ó coloquei ali embaixo botei botei cadeira coloquei um aqui shift né pra colocar em cima só um só pronto gente olha que legal agora eu posso eu Giovanni usar meu curso de trade que eu comprei na internet né trocar umas coisas entrar pro mercado é fi brinca ó quanto que eu paguei nesse nesse café da manhã não sei vai descobrir no meu curso de trade e é isso galera espero que tenham gostado do vídeo mostrei umas diquinhas uns hacks pra vocês e eu tô tentando fazer uns vídeos menores assim mais diferenciados pra ver se eu consigo trazer conteúdo pra vocês até eu ficar sem poder postar nada e até a próxima galera não se inscrever no canal achar comentar o que achou e até a próxima fui eu só e tchau 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 e tchau Tchau.